Legenda por Sônia Ruberti 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 mas a qualidade, a height e o efeito é simplesmente out of this world. É uma verdadeira canna-bis cumprinha. E é disponível para nós no Big Brother Seeds. E se você está procurando aquele cumprimento, se você está procurando a impressão com seus amigos, se você está procurando para a festa, se você está procurando para a festa, que vai ser uma memória para você e seus amigos. Se você está procurando para a festa, é hora de ficar cumprinha. Se você está procurando. Se você está procurando.